KIA é na pontuca, pontuca é kia Meu amigo, corrija se eu estiver errado, mas eu vi na internet que a KIA é a montadora que mais cresceu em vendas no Brasil no último ano Nos últimos anos Nos últimos anos, é verdade Exatamente E a KIA.K existe para comprovar este sucesso, é impressionante Sempre que eu venho aqui, o movimento nesta concessionária A gente tem um excelente fluxo de clientes Sempre tem carro na entrega Sempre Não é? E o melhor de tudo isso, você pode ser o próximo cliente satisfeito a ter o seu KIA 0km na garagem Aproveitando aí o preço especial nas últimas unidades do Cerato E é só até o final do mês E o mês está acabando Preço espetacular Você tem que correr O carro é lindo, esse branco, então eu particularmente adoro, amo o carro branco Está um show, agora arrasa no preço, vai Sem dúvida R$ 49,900 Acreditou? Cerato completo Completíssimo, inclusive Por R$ 49,900 Mas é o seguinte Até o final do mês de abril O mês está acabando É as últimas unidades Você tem que vir aproveitar Correndo, tá certo? É Marechal Floriano, esquina com a Brasília e Tiberê O telefone, Neuza 3023 4002 Venha fazer parte desse sucesso E ser o próximo a ter um KIA 0 na garagem Vem pra ponto cá